O que vai acontecer rápido na sua vida revelada agora e urgente, meu amigo e minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos. Tenha certeza que se você chegou até esse momento aqui conosco, a espiritualidade é perfeita. Há uma mensagem que será canalizada por meio dos nossos instrumentos, especialmente para você. Peço para que você firme seu pensamento, limpe sua mente de qualquer influência negativa e escolha entre a primeira opção, o baralho cigano tradicional, ou a segunda opção, o baralho cigano pixie. Se você sente que deve ouvir as duas opções, fique à vontade. Para ambas as tiragens, teremos o tarô da luz. Então, vamos juntos nesses próximos minutos acessar a espiritualidade. Acasos e coincidências não existem. Tenho certeza que há uma mensagem forte que será entregue a cada um de vocês. Enquanto você faz a sua escolha entre a primeira opção, a segunda opção ou as duas, eu quero te convidar a participar conosco de uma forte e poderosa oração que será realizada ao final da segunda leitura. É uma oração transformadora. Orar é um canal direto de comunicação com Deus, onde a gente eleva os nossos pensamentos e fala e expõe a Ele as nossas fraquezas, mas para exatamente poder nos reconectar e nos reavivar para que possamos superar as crises existenciais, vencer o inimigo, nos libertar, termos a solução das dívidas. Então, se você deseja que Deus interceda diretamente em tua existência, que eu tenho certeza que assim Ele o fará, porque Ele não deixa nenhum dos seus filhos desamparados, vem com a gente nessa forte e poderosa oração, que será o final da segunda leitura. Deixa seu nome aqui abaixo, tá bom? É a única coisa que você precisa fazer para participar dessa oração, que é de graça. Orar, nós vamos juntos, eu me intenciono junto com vocês, e vamos juntos sim, cada dia construir dias favoráveis, repletos de esperança, de fé, e com a certeza que Deus foi na frente e já está abrindo caminhos. Mas essa oração é o final da segunda leitura, para vocês que vão deixar o nome aqui abaixo. Agora, nós vamos à nossa leitura. O que vai acontecer rápido na sua vida revelada agora e urgente? Vamos começar com você que se conectou com o baralho cigano tradicional. Vou deixar o baralho cigano Pixie aqui ao lado. E vamos juntos, vamos, meus amigos e amigas. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é e assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, deixa eu ver se as cartas estão aqui certinhas. Estão alinhadas aí no vídeo. Para que vocês possam enxergar o mesmo que eu estou enxergando aqui. Meu amigo e minha amiga, primeiramente, vamos começar a controlar esse ciúme, essa possessão, essa questão de achar que dominar é o que vai fazer a pessoa estar com você, porque não é. O amor é liberdade. O amor é estar livre para sentir. E quando a gente conquista, a pessoa sempre volta. Mas isso é algo que você tem que trabalhar dentro de si. Essa sua autoestima, essa autoconfiança. Se por alguma forma, em um passado, você teve relacionamentos na qual você não pôde confiar, na qual realmente pintaram e bordaram, porque tem relacionamentos aí que a gente tinha relação com artista e nem sabia, porque só sendo artista de tanta coisa que já foram feitas aí na cabeça de uns e de outros, dentro de relações, que a gente chega até a ficar descrente. Mas, saiba, ninguém é igual a ninguém. E todos nós temos a permissão de poder construir uma nova história. Por estarmos vivos, nós temos essa oportunidade e essa permissão divina. Então, não traga mágoas de relacionamentos passados. Traga experiências e aprendizados. E que esses aprendizados lhe tornem uma pessoa melhor. Em saber ter a maturidade de enxergar no outro a falácia, de enxergar no outro a maledicência, a esperteza. Aí, sim, a partir desse olhar já mais aprimorado, esse olhar maduro, você pode determinar até onde você permite ou não. E também se antever e se precaver de certos sustos futuros. Porque eu vejo aqui alguém chegando para você. Alguém que vem para ficar. Se você já está em uma relação, me mostra que essa relação tem de tudo para prosperar. Porque é uma boa pessoa. Mas que você pode espantar essa pessoa, talvez com certos comportamentos. E é isso que pede. Para você realmente colocar um fim nessas energias negativas de um passado. É um recomeço. É um momento de você renovar as suas esperanças. Os cortes são necessários para a renovação. E cortar com esses alçapões mentais que te fazem relembrar e reconectar de mágoas de um passado que não fazem mais parte do teu presente. Viva o presente. O presente é um presente, literalmente, para você construir o teu futuro. Então, vamos juntos vislumbrar um futuro promissor. Porque eu vejo paixão, entrega, um sentimento muito forte. Sai que você é uma pessoa muito ligada ao emocional. Que muito do seu lado racional funciona muito melhor quando o emocional também está em um ciclo positivo. E eu vejo você entrando nessa sinergia, nessa energia onde vai te trazer um entusiasmo, uma motivação. E eu vejo o sol aqui te trazendo toda essa energia positiva, esse brilho, esse poder, realização e concretização. Então, siga em frente, continue como você está agindo para melhor e não resgatando situações de um passado que em nada vai te trazer progresso. Muito pelo contrário, é mexer na ilusão. Ilusão não dá base, não dá liga para construir um império realmente pautado na verdade. Eu vejo que tem realização de projetos, então não recua diante dos obstáculos. Tem coragem, iniciativa, disposição, ânimo, movimento, impulso. Então, você tem tudo em mãos. É muito mais sobre você dominar os seus instintos para não botar tudo a perder ou para permitir, domine os seus instintos para permitir que um novo entre. E esse novo vem para ficar, para te trazer solidez, para superar até mesmo os seus limites. Tá bom? As emoções. Tenha suas emoções lá dentro. Todo mundo tem seus medos, suas cicatrizes. Não pense que ninguém está aqui ileso. Mas a gente não pode se tornar refém disso. Tá bom? Porque tem vitória e tem sucesso na tua jornada. E prosperidades que estão se iniciando, tanto materiais como emocionais. Então, aceite que você está na sua melhor versão, que é o agora. O agora sempre é a nossa melhor versão. E a gente tem que desenvolver essa autoestima, essa autoconfiança, porque boas oportunidades vão surgir. E quando essas oportunidades chegarem, que já estão decretadas aqui, onde tem vitória, como é que você vai estar aí para receber? Se a gente está para baixo, a gente nem transforma a boa oportunidade num grande... Não transforma o limão num limoeiro, né? Transforma apenas num suquinho. Então, vamos trabalhar isso nas nossas vidas, porque aquilo mostra que você tem muita potência e potencial. E pode muito ainda prosperar mais. Agora é controlar esse ciúme em excesso, porque tem boas oportunidades. Eu vejo alguém chegando ou alguém se consolidando. Mas essa consolidação acontece juntamente com o teu amadurecimento e com o teu jogar no passado aonde tem que ficar o passado. E ir em direção a esse novo, a essa luz, a essa prosperidade que está tendo início. Eu vejo aqui também uma recompensa material, você recebendo algum tipo de recompensa por um trabalho, um trabalho realmente braçal, onde você teve que dedicar a sua hora, sentar a bunda ali em algum lugar, ou então teve que trabalhar braçalmente. Eu vejo você recebendo um freelancer, um dinheiro, e não é inesperado, porque foi uma função que você fez, mas talvez antes do que você imaginava. E você podendo investir em você, em algo assim que você já esperava, tem vitória, tem sucesso, e realmente segue em frente, que o teu caminho tem de muita conquista e de muita vitória. é só uma questão mesmo de você trabalhar os teus impulsos, que às vezes esse impulso é reflexo de um passado que deve ficar no passado. Tá bom? Não crie barreiras, crie oportunidades, e que essas oportunidades vão florescer na tua vida, porque tem emoção, tem sim uma paixão, tem alguém chegando, alguém se consolidando, então aproveite a oportunidade, que tem muita luz para a tua vida. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Você que se conectou com o Baralho Cigano. Vamos agora a quem se conectou com o Lenormand Pixie. Desejo muita luz, sabedoria a cada um de vocês. Mensagem linda, gostei dessa tiragem. Eu gosto quando a tiragem vem assim, problemas, todos nós temos, tá bom? E isso nos torna, nos traz a evolução, nos traz compreender, amadurecer. Mas nessa primeira tiragem não tem algo que te impeça de ser feliz. A única coisa que pode te impedir é você mesmo, realmente, tá? Nesse ciclo que você tá, nessa energia positiva de vitória. Então, vá em frente, tá bom, meu amigo, minha amiga? Porque o triunfo dos seus desejos serão realizados. Vamos agora sim, senti que tava faltando, tava faltando um gancho aí, não tava? Tava, não tava mais. Vamos aqui se conectar à segunda leitura. Você, meu amigo e minha amiga, o que vai acontecer rápido na sua vida revelada agora e urgente. Lembrando que ao final dessa tiragem teremos a nossa forte e poderosa oração. E se assim você deseja participar, deixe seu nome aqui abaixo. Mas agora, que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que, por ventura, estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste. E assim, possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados. desejo muita luz, proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é. E assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, direto e reto. Aqui é um sim. Tá bom? Tem um sim, tem uma chegada de uma resposta que vai te trazer muita proteção, muito equilíbrio e muita segurança. Vejo sim, uma novidade chegando até você é uma resposta, é um sim, é a saída da estagnação, é a saída de alguma situação que estava realmente te aportunando. Vejo aqui era algo que você já vinha persistindo, que estava te tirando do seu eixo, você estava se sentindo desmotivada com algo ou até mesmo estava até perdendo já a razão, querendo estourar. Mas eu vejo aqui sim a iluminação hoje de guarda e a resposta e a estabilidade chegando e quando você estiver em casa essa resposta chega. Tá bom? Vejo alguém chegando até você, te surpreendendo realmente ou você recebendo algo que vai te surpreender e vai te ajudar e te potencializar no seu crescimento ou no que você esteja buscando. Pode ser algo que chega pelo correio? Pode. Pode ser realmente uma ligação? Pode. Pode ser uma pessoa materialmente falando? Pode. Mas o que chega para você vem te trazendo uma confirmação, uma materialização positiva do sim, trazendo segurança, lucidez, fé. Tem confiança, tem firmeza, o apoio realmente de algo ou alguém ou de algum objeto que realmente vá ser um divisor de águas para a sua estrela brilhar. Eu vejo aqui muita boa sorte, êxito, inspiração, sucesso, iluminação, boas oportunidades. Para alguns de vocês oportunidade de segunda chance. O destino já está escrito. Siga em frente. você terá todas as ferramentas em mãos, tem auxílio sim de terceiros, alianças e uma união, uma parceria. Pode ser sim uma reconexão com alguém que você possa ter se desentendido? Pode. Pode ser uma união amorosa? Uma reunião amorosa? Pode. Pode ser material do lado profissional? Pode ser também que o que quer que ser que venha é um acordo e um consenso sobre algo onde gera um compromisso com muita paixão e entrega por aquilo que está sendo feito. É tanto por uma pessoa como por uma causa, um sonho, um projeto. Amores favoráveis. Uniões, reuniões de reconexões. Me fala sobre promessa, conexão, entendimento, solução, vínculos e realmente o firmamento sobre algo que já havia se perdido a conexão. E vocês se reconectando e seguindo em frente, tendo boas, boas novas estradas. Vejo aqui compras, vejo chegada realmente de algo que vai aí ser um divisor de alga, água e você sendo resgatada de alguma situação. Sim, positivamente. Tudo bem, meu amigo e minha amiga. Desejo muita luz, sabedoria, mensagem direta, reta e clara. Não faz curva aqui. É um sim, é a novidade que chega mais rápido do que você imagina. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Use das suas ferramentas que você possui em mão. Aqui fala também sobre o uso de se adaptar a questões de internet, de comunicação. Use essas ferramentas ao seu favor. Não fique apenas pensando dentro da caixinha. Amplie a visão. Veja aí o que você pode também cortar de gastos para investir em outros setores que possam te dar mais retorno. Tá bom? Porque tem ganhos e multiplicações. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Você é muito iluminada e com a mente muito ativa para investir e enxergar além. Tudo bem? Luz, sabedoria e vamos a nossa forte e poderosa oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos agora conversar com Deus? Vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai criador do universo celestial. Senhor Deus, também eu venho pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. ouvir dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado. Estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. tenha fé. Na oração o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima aqui no nosso universo do Clarividência Online. Tchau!